Música Fala aí cambada de farofeira, jogadores de Free Fire, se é que relaxe porque hoje é mais um dia de Stardew Valley E como vocês podem ver eu não estou no meu quarto, por que? Por que eu não estou no meu quarto? Não sei, a pergunta é muito clara, vou responder pra vocês, porque agora a gente liberou nível 5 de pescaria E agora pro pessoal que é mais novo, agora chegou a parte mais interessante, por que? Porque quando você atinge o nível 5 você ganha status de duas habilidades, ou seja, você pode ganhar 25% a mais no preço dos peixes Ou você pode gastar menos na hora de fazer a armadilha, eu gosto de pegar isso aqui porque né, dinheiro é dinheiro Mas depois a gente consegue mudar lá pra frente, só que por enquanto é meio caro, mas depois é barato, é o preço de uma mochila maior, 10 conto véi, na moral Mas enfim, começou um pouquinho diferente, mas o trabalho é sempre o mesmo né, cuidar da fazenda, dar presente pro povo Fui na mina, pescar, show de bola, coisa que o fazendeiro tem que fazer, ganhar dinheiro Vamos ver, ah show de bola, amanhã festival, então fiquem espertos, amanhã é dia de festival e o bagulho é ficar louco Muito bom, o que que nós temos aqui? Precisado de vocês ir, que amanhã vamos realizar o festival do ovo, na praça da cidade Para participar basta chegar entre 9 e 14 horas, não perca a caçada dos ovos anual Hum, que tipo de ovos? Muito bom, vamos ver, vamos regar o que tem que regar Aqui, aqui Vamos dar um corte aqui, daqui a pouco eu volto, gente, você não precisa ficar vendo isso daqui, tem só um dia Então beleza, daqui a pouco eu volto aí Três dias depois Ok galera, vamos ver, não demorou muita coisa, não é massa Esse bicho não, velho Enfim Uma coisa que eu percebi é que eu acho que já tá pronto pra colheita Mano do céu, velho, não para mais de aparecer colheita Sai, como sempre Carvão, carvão vai rápido Plantou pra quê? Ah, vamos lá Ih, não tá pronto ainda, que vacilo, velho Fui trollado, mano Fui ludibriado, caindo conto Mas beleza Show de bola Hoje eu vou, pretendo ir lá na mina, né Tentar conseguir o under 20 aqui, né A última vez foi meio tenso Ah não, velho, vou ser de novo não, mano Sai, velho Sai Fudeu de vez Um de dano, velho, um de dano Ah não, 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 não Sai, 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 sai Vou morrer, vou morrer Eu não tô acreditando Tem mais aqui, velho Ah não, mano Caraca, moleque Tem muito bicho, velho Caraca, mano, os bichos não morrem, velho Feito de adamant- Não E é isso aí, né Tentar conseguir uma espada de ferro Porque como vocês acompanharam Do Belus Últimosílios É meio complicado andar com uma espada lixo dessa Então, beleza Vou descer lá embaixo Pra pegar uma cebolinha, né Não vai ajudar muito Igual da última vez Porque da última vez Eu tinha pegado um monte Mas Melhor que nada Como sempre, né Vamos ver, vamos ver Lixo de novo Vai fora Pelo amor, velho Parece que quando mais eu corto Mais aparece, velho Caraca Vamos lá Oito horas agora Não vai dar tempo não Vai ficar demorando assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê, cadê É muito longe esse negócio, velho Por que a gente não libera logo O cavalo, velho Na moral Demora pra caramba, velho Que que é isso Aí só faltava não ter esse bolinho aqui hoje E eu e minha boca santa Ave Maria Olha, não tem nada, velho Nada, nada, nada Nossa, velho Que vacilo Beleza, né Vamos lá Feliz e contente Alegre e sorridente Que satisfação, Aspera Vou matar esses vagabundos no tapa Porque do jeito que tá não vai dar Deixa eu aproveitar e ver se tem um mercante aqui Tem um mercante vacilão aqui Que ele vende as coisas Mas geralmente é caro pra caramba Olha ele Não, não é não Fui ludibriado de novo Ah não, ele tem que ensinar Olha lá Fala, porco Firmeza, velho Não dá pra falar porco Beleza Vamos ver Que paizinho Um dos meus lugares favoritos O porco também gosta É mesmo? É Foda-se Uh, rapaz Isso aqui é bom Vamos guardar Cadeira rosa de escritório Uh, rapaz Não devia estar gastando com isso, né Mas Expresso triplo Caraca, moleque Fena de pato Vai ser bom guardar Vamos ver Cerca de madeira Beterraba Cogumelo comum Duzentão cogumelo, velho Sai fora, mano Caraca, velho Só tem mercenário aqui, velho Um pior que o outro, mano Uma cobra a casa no preço de uma mansão O outro fica se negando imposto A outra cobra pra caramba A outra só recebe presente caro Eu vou falir desse jeito? Assim não dá, velho Como é que eu vou ganhar dinheiro assim? Sai fora, mano Olha os caras aí Você é louco? Vamos lá, vamos lá Cadê, cadê? Vamos lá Vamos lá, mano Cadê, cadê? Aqui, show de bola Bora Já vamos plantar isso daqui? Vamos plantar isso aqui, né? Não problema, né? Vamos lá Ih, rapaz, peraí Ixi Acolhou no outono Aí não vai dar, não Deixa guardadinho aqui Que depois não é planta Cadê? Tem que guardar alguma coisa aqui Guarda isso, guarda isso Caraca, uma cebolinha só, velho Vá se lascar Enfim, vamos lá Como dizer Grande Google Gaiteiro Vamos lá Tem Argila Eu nunca me dou bem nessas minhoquinhas, velho Fala sério, mano Vamos lá, vamos lá Demoro como sempre Vai dar pra pegar um monte de ovo e ganhar o chapéu de palha Mas, né? Não gosta Vamos lá, vamos lá Demoro como sempre Porque o boneco não sabe andar mais rápido Parece que tá correndo, mas no fim tá andando O mendigão aí O mendigão top O melhor mendigo que você pode conhecer Vamos lá Vamos lá Show de bola Ai, ai Enfrentar essas pragas de novo Vem cá Suas peixes Mano, os bichos tem vida pra caramba, velho Tá sério, velho Morre, morre Capito Não vou ficar perdendo tempo pegando minério aqui não Então nem aí, velho Só quero escada Nada mais Vamos lá, vamos lá Opa, maravilha Por isso que eu gosto desses mosquitinhos Mosquitinho é top, velho Ah, não, velho Não esses mosquitos, velho Os outros Porra Vacilo Ah, agora também tem porcaria do caranguejo Vamos lá, rapaz Maravilha Pronto É meio de 40 e eu já tô no andar 17 Show de bola Morre, diabo Ai, ai Caraca, velho O bicho não morre, não toma aqui no quebec Caraca, velho Os bicho é pelão, hein Me Vai lá, mosquitinho Pô, mosquitinho Aí eu vacilo, mano O que a gente tinha combinado Morre, 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 morre Vé, esses slimes é chato, velho Na moral Pelo amor da santa A sério Ah Tinha que ter mais praga dessas aqui Os filhotes de mosca Só um homem aqui, ó Inseto chato Só que não dá pra ter de mascote Tem gente que cria mosca Mas Não é minha praia Cadê? Tem mais coisa aqui? Pior que eu tô perdendo tempo aqui Olha só que maravilha Deixa eu ir embora Nada 18 Só faltava ter um Porcaria daquele Um monte de slime lá de novo Aí eu vou ficar azedo Vamos ver Vamos ver Mas sério Vem cá, velho Nossa Eu tô irritando, velho Mas sério Vamos ver Não tem nada aqui, mano Que vacilo, velho Vamos ver Ah, não, velho Você de novo não Você não, velho Sai fora, mano Caraca, velho Só não é mais chato que isso aqui Aqueles mosquitos da Taverna de Pira Caveira Sai fora, mano Xuxato Tem que quebrar pedra, né A escala não aparece Cadê? Cadê? Geodo maravilha É bom que você pega aqui, filho Pega um monte aqui Você só vai fleirando Isso, velho Perde a energia Tá podendo, né Pelo amor, velho Tá mais vez que eu Vamos lá, vamos lá Boneca Pra bater na da direita Não da esquerda Inútil Você não, velho Você não Aparece qualquer um Menos você, velho Caraca, velho Bicho chato Sonho Vai, rala Sai 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 Você também tenta matar Uma mosca Não consegue, velho Mano do céu, velho Que saco Legal, mata uma Aparece outra Vacilão Sai fora, velho Ninguém gosta de você Sai fora, eu isolado Sai, sai 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 Na moral, velho Vamos lá, vamos lá De novo não Caraca, velho Não tem sossego, velho 4 e meia já Praga fica aqui enchendo o saco Vou morrendo aqui já também, velho E a porcaria da escada não aparece Vai ser igual da última vez A sério, mano Vamos lá, vamos lá Ah, não, velho Ah, não, velho Sai daqui, mano Me deixa, velho Caraca Sai Sai Mano, um de dano, velho Um de dano não dá, não, velho Caraca Sai Inferno, mano Nói logo, velho Sai, sai, sai Sai Mano, um monte de pedra aqui E a escada não aparece, velho Eu vou acabar morrendo aqui de novo Inferno, velho Eu nunca posso me dar bem, né Eu só me lasco Só me lasco Meu pai do céu Gente, mas cadê essa escada, velho? Não aparece Pelo amor, velho Eu já arrebento Nossa, minha energia tá indo pro Todd aqui, velho Eu tô lascado, velho E mais nada Aqui Maravilha Tomara que a escada esteja aqui, né Porque senão Eu não sei se eu vou conseguir Descer até lá embaixo Com essa Estamina que eu tenho Pelo amor, velho Eu só me lasco Tomara que tem uma lá no centro É sete horas agora É agora ou nunca Vê Cadê? Não aparece, velho Eu tô lascado Eu só me fumo Só acontece aquela palavra com F lá Que eu não posso falar Mano do céu, velho Que que é isso? Sai, sai, sai Pelo amor, velho O bagulho não acaba E a escada também não Pelo amor Vamos Ah não, velho Bom Você pelo menos é melhor que o outro Ah não, velho Aí Falando na praga Some daqui, ó Inferno Capito Ninguém gosta de você, velho Ninguém, ninguém Ah, vem dois Pelo amor, velho Some, vai Calma, olha aqui Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai Mano, o bicho não morre, velho Caraca Capeta, velho Não, enquanto Deus criou o borboleta O capeta criou isso aqui, mano Na moral Bicho chato, velho Caraca Ah, a escada tá aqui Maravilha Chega de sofrer por causa de espada ruim Vamos apertar para o nosso lado aqui Musquitinha, musquitinha parça Musquitinha da hora Uff Chegamos Ah, que delícia Chuta o balão Ah, eu devia ter trazido a vara de pesca Enfim Agora não dá Vamos ver Só dar uma olhada no que nós temos aqui E... Tô fora Tô Fora Eu não vou enfrentar mais esses bigatos chatos pra caramba, não Vou pra minha casa que eu ganho mais Vamos lá Vamos fazer uma maldade com o Lewis Lewis É Lewis ou Lewis? Agora eu não lembro Lino Lembrei, que lindo Vai passar frio, parceiro Mentira Eu não sou tão mal assim Vai, acende isso daí Vamo lá, vamo lá O cara lá O cara vacilando O cara vai lá O cara não fez nada pra ninguém Ele vai lá Toma Apaga, fogueira do coitado Nossa O dia já tá acabando Minha estamina foi pro Todd Minha vida também O Demestres não aparece com aquela porcaria daquele Chá de cogumel pra dar pra nós E agora a gente só foi lasca, né Vamo lá, vamo lá O que nós temos aqui Vou guardar o que tem que guardar Guarda isso aqui Guarda isso Guarda isso Guarda isso Guarda isso Guarda isso Guarda isso 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 Deixa eu ver Tem alguma coisa que dá pra guardar Eu tenho que dar a gente entrar nesses baús, véi Tá sério, véi? Não tá Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Maravilha Maravilha Show de bola Só pra vender nada Top Mas então galera Por hoje é só Se você gostou já deixa o like Se quer continuar assistindo os vídeos Já se inscreve no canal Se acha que mais alguém pode gostar Compartilha com os amigos E é isso aí Quarentena não é como sempre Tem que trabalhar Falou Tchau 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 Tchau